13º Batalhão de Polícia Militar, a ação da PM, o 13º que esteve na operação O Ceifador, inclusive essa operação desencadeada em todo o Ceridó, também com o Sexto BPM. E aqui o 13º, Capitão Garcia e o comando do 13º, Major Micael Campos. O resultado dessa operação, Capitão? Foi bastante positivo, Cleto. Nós tivemos aí a apreensão de bastante material, inclusive muitas armas de fogo na cidade de Caicó. Nossos alvos aqui do 13º Batalhão foram na cidade de Acari e São Vicente. Foi um mandado de prisão e o outro foi mandado de busca e apreensão. Nós não obtivemos sucesso nos mandados de busca e apreensão. Nós também tivemos o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que foram para outras cidades da Paraíba e realizaram apreensões, prisões e outras coisas lá com relação a essa operação O Ceifador que foi desencadeada pelo Ministério Público. A gente tem percebido que a Polícia Militar tem oferecido realmente, além dessa garantia da segurança para as pessoas, tem feito operações diversas. E aqui na cidade, por exemplo, em vários bairros, a operação Saturação está também em pleno curso, principalmente agora com as festividades. E vai continuar. Nós, como eu disse outra vez na reportagem, nós não sabemos nem o dia nem a hora quem determina é o comandante, mas ela sempre vai ser feita. Algumas pessoas já pediram para ser feita em alguns bairros, a gente vai atender o pedido da população que tem solicitado isso aí. Nós temos o apoio do Beprede, temos o apoio aí da Maria da Penha, das patrulhas, como também Rádio Patrulha, GTO. O nosso trânsito também está ajudando bastante. Isso aí só fortalece essa sensação de segurança que a nossa cidade tem. Essa parceria aqui com o Núcleo de Prevenção do Batalhão é importante porque garante, acima de tudo, essa tranquilidade para as pessoas, principalmente para criança, adolescente e também a questão da mulher. Verdade. Nós temos aí o Núcleo de Prevenção. É um pessoal que é interessado, que vai, que visita as pessoas. Por isso que é importante que aquelas mulheres que são, não só assediadas, mas que sofrem violência doméstica, procurem denunciar, porque isso é uma coisa que tem que ser acabada aqui na nossa região. Polícia Militar 13º Batalhão da PM, Servir e Proteger.